Isso aí, o dia dos comerciários e a rua, na verdade a pré tá pegando fogo. Hoje é o dia dos comerciários e quem está agora na barra pra falar com a gente e com a turma que tá de folga é a nossa querida Cláudia Menezes. Claudinha, muito boa tarde, me conte, me diga, me fale como é que tá essa barra, como é que tá essa barra. Muita gente curtindo, mas muita gente também trabalhando. Isso aí, Léo, uma boa tarde pra você, boa tarde pra você, Alex, e boa tarde pra vocês que nos acompanham aqui no nosso universo. Olha, feriado nesta segunda-feira, dia do comerciário, mas a praia aqui da Barra, olha, tá cheia de gente. Como o nosso cinegrafista Dário Serqueira está mostrando nesse momento pra vocês. Olha só, gente, tem muita gente por aqui curtindo o sol, a gente pode ver, tem também gente dentro da água. Olha a água cristalina aqui na praia da Barra. A gente tá pertinho do farol, viu, gente, da Barra. E olha só a praia como tá linda, né, água cristalina, chega, brilha, né, aquele mar calminho, né. Hoje a previsão do tempo tá boa, essa previsão. Então, assim, vai predominar provavelmente esse sol durante a tarde inteira. Eu vou aqui no calçadão rapidinho aqui da Barra mostrar pra vocês também. Olha, Léo, olha, Alex, a movimentação aqui no calçadão também, olha, gente de bicicleta passando, gente caminhando, gente nos restaurantes. Porque a gente sabe, né, que o comerciante, né, de restaurante aproveita o feriado pra ganhar aquela grana extra. Então, a movimentação tá grande por aqui, viu, na área dos restaurantes aqui no calçadão. Tem também, olha, vendas aqui, olha, de chapéu pra gente se proteger do sol. Tem também geladinho aqui, olha. Eu vou mostrar pra vocês. Calor tá grande, né? Olha. O sol tá muito quente, pessoal. Cuidado com o sol. E assim, tem geladinho aqui. Abre aqui pra gente ver. Abre aqui. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Opção aqui que não falta de geladinho. Olha, gente. Mostra aqui, Dário. Olha, todos os sabores, né? Isso aí. Pra refrescar, dar fruta, não é isso? Dar fruta, muito, muito bom. Olha, boas vendas pra você, viu? Deixa eu mostrar também aqui que tem água de coco. Vem cá, meu vendedor aqui, olha, conversar comigo. Me diga uma coisa, como é que estão as vendas hoje nesse feriado? Daqui a pouco começa a melhorar lá pra umas três, quatro horas. Tá muito bom já no momento, viu? Tão esperando chegar o verão, vai ser maravilhoso aqui. É o galego do coco que tá falando. Maravilhoso. E galego, me diga uma coisa. O coco aqui, a água geladinha mesmo, porque tá muito calor, muito sol, né? É gelado, grande e doce. Maravilhoso, eu garanto. Então tá bom. Olha, boas vendas aí pro senhor. Eu vou mostrar também a galera aqui, olha, sentada aqui. Vou mostrar também que tem uma turma aqui, viu? Dário tá vindo aqui pra gente mostrar aqui nas mesas. Vem, Dário. Deixa eu mostrar esse pessoal daqui, olha aqui. Eu conversei com eles nesse instante. Vocês moram aqui pertinho, não é isso? É. E tá curtindo o feriado? Como é que tá aí? Me conta. Estamos curtindo o feriado. Muito bom. Agora, vocês são amigos? Meu marido e minha amiga. Então, me diga aí. O que é que vocês estão fazendo aqui no feriado? Tá completando o dia, o dia maravilhoso, o feriado. Hoje, na realidade, é dia do securitário, certo? É meu dia, certo? Então, hoje tá maravilhoso e a gente tem que aproveitar os momentos da vida, né? Aproveitando também esses restaurantes abertos. Aqui de lado, certo? E a vida é isso aí. Tem que dar o de bom pra gente, que o homem lá em cima oferece pra gente. Tem que aproveitar os momentos. Valeu, olha. Bom passeio aí pra vocês. Deixa eu mostrar que tem mais feriado pra comerciário, viu, gente? Deixa eu mostrar aqui, olha, que tem esse casal também, que esse casal é de São Paulo. Tava conversando com você nesse instante. Me conta, tá gostando de Salvador? Vocês são de São Paulo, é isso mesmo? Isso, a gente é de Presidente Prudente, São Paulo. Estamos adorando Salvador, maravilhoso. Quem quiser vir conhecer, pode vir, que a Bahia é boa. E me conte uma coisa, quando é que vocês chegaram? Não entendi. Quando vocês chegaram aqui em Salvador? Eu cheguei aqui ontem, pretendo ficar uns 15 dias por aqui, só curtindo Salvador. Então tem muita coisa pra curtir aí. Bom passeio pra vocês, viu? Aproveitem aqui a Barra, que é um dos símbolos da nossa capital baiana, aqui a região da Barra. Daqui a pouquinho, viu, a gente volta, né? Vamos mostrar mais movimentação aqui na praia, viu, que tem movimentação grande. Eu volto com vocês, Alex e Léo, aí no estúdio. Valeu, valeu, Claudinha. Deu pra ver que o negócio tá fervendo, né? Muita gente na praia, mas pra essas pessoas estarem curtindo esse feriado gostoso, tem muita gente trabalhando. É isso aí? Pra as pessoas curtirem, outras tem que trabalhar também. E que venham os turistas, eu fiquei feliz aí. A turista de São Paulo, 15 dias em Salvador. É isso aí, venham, 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 venham. Vamos gastar esse din-din aqui na nossa capital, né? Gerar economia, né? Envolver os turistas aqui com a nossa capital, essa cidade maravilhosa, que tem o verão mais desejado do Brasil. E aguardem, viu? Se a primavera tá do jeito que tá, imagine esse verão. É isso aí, bora aproveitar esse sol maravilhoso que tá fazendo hoje em Salvador, né? Feriado, e voltar a conversar com o pessoal lá na praia. Eu sei que Claudinha agora já desceu, já tá com o pé na areia. Só falta agora a água de coco e a caipirinha. Não é isso aí, Claudinha? É isso aí, Léo. Tô de volta e a repórter é raiz, viu, Léo? Nossa, ó, já tirou os sapatos, já tá com o pé aqui, olha. Mostra aí, Dário Serqueira, na areia da praia. Repórter Raiz é assim, viu, gente? Olha, tô vindo aqui pra mostrar pra vocês esse cantinho aqui, olha. Aqui tem uns drinks. Inclusive, vem cá, minha amiga, conversar comigo. Tá fazendo drink de quê aí agora? Boa, meu amor, boa tarde. Esse daqui é de acerola, uva roxa e morango. Frutas vermelhas. Então, mostra pra gente aí, ó. Mostra pra Dário aí, ó, pra ele focar. Olha, gente, parece que vai ficar uma delícia, hein? Vai sim. E vocês podem vir todos aqui, Farol da Barra, Barraca Por do Sol, Cantinho do Val. Isso aí, como é que tá a movimentação aí? Tá vendendo bem? Estamos sim, esse final de semana, esse feriadão, foi ótimo, viu? E hoje é feriado do comerciário, né? Tá aproveitando pra ganhar uma grana aí? Com certeza. É isso aí, olha, gente, tem tudo aqui, ó. Tem maracujá, limão, abacaxi. Dário pode mostrar aí pra vocês. Olha, mostra aí, frutas vermelhas. Tem também o caju aqui, ó, atrás, ó, Dário, no cantinho ali, tá vendo? Isso. Agora, gente, eu vou andar aqui pela praia pra conversar com a galera, porque tá um sol maravilhoso aqui pertinho do Farol da Barra. A areia, gente, tá quentinha, mas tá gostosa, sabe? Não tá queimando a sola do pé, como costuma, né, queimar. Ah, então, assim, a água, olha, Dário, o Cerqueira pode mostrar pra gente? A água tá bem cristalina, vocês estão vendo? Olha, o mar tá bem calminho, parece, na verdade, gente, uma piscininha, viu? Aqui na Barra. Eu vou conversar com essa galera que veio curtir o feriado do comerciário. Estão aqui, tá com criança, me conta, estão gostando aqui da praia? Tá muito legal, muito bacana. A galera aqui, todo mundo curtindo, feriadinho, curtindo o mar, tomando uma cervejinha, com a família, não tem nada melhor. Isso aí, a gente tá ao vivo aqui no programa Universo. Galerinha, manda um alô ali, ó, pra Léo Sampaio, pra Alex, olha, todo mundo mandando. Deixa eu ir aqui também conversar aqui com esse senhor que tá aqui. É, moleque, tá lá. Ô, moleque, só voltou você aqui, viu? Com a vitória do Leão ontem no Barradão, rumo à liderança, ao título. Agora eu tô aqui com esse som maravilhoso, né? Dia do Comerciário, redação no Mar da Barra. Só voltou você, moleque. É, Léo também tá lá no estúdio, convida os dois aí. Então, vem moleque Léo pra pegar o verão da Barra daquele jeito. Isso aí. Pois é, gente, tem mais gente aqui, olha. Deixa eu passar por aqui. Dário, vem comigo aqui mostrar essa galera aqui na Praia da Barra. A gente tá aqui driblando os sombreiros, porque a praia tá cheia, como vocês podem ver aí na imagem. Tem uma galera aqui curtindo, olha só, mostra a galera curtindo. Estamos ao vivo, viu, gente? Ao vivo no Programa Universo. Tem também essa galera aqui. Deixa eu conversar aqui, olha. Me conta com quem você veio, o que vocês estão fazendo aqui, além de curtir esse sol, cara. Bom, eu vi com meus amigos e tá ótimo, eu amo sol, amo praia, é uma maravilha. E você, me conta, o que você tá achando aí da praia? Veio no feriado do Comerciário, né? Tô achando ótimo, né? O sol, dá pra pegar aquela marquinha bonita, legal, né? É isso aí. Agora eu tô vendo que você tá cheia de protetor aí no rosto, né? Não sei se dá pra gente mostrar, não sei se o Dário consegue mostrar direitinho, mas ela tá com bastante protetor, porque tá muito sol, né? É importante se proteger, né? Até porque o sol tá muito forte, eu como sou branca demais, fico logo vermelha aparecendo pra mim, então tem que usar bastante protetor pra se proteger, né? É isso aí, você já tá vermelhinha, inclusive. Olha, manda um beijo aqui. Deixa eu falar com ela aqui. Manda seu beijo, pode mandar. Beijo, mãe, te amo. Só faltou Tô na TV. Tô na TV. É isso aí. Muita gente curtindo por aqui, viu, Léo, viu, Alex? Muita gente curtindo. Tem também um grupo aqui, olha, gente, que tá aqui. Deixa eu falar com elas, né, com eles. Ah, é, o pessoal do Piauí, que legal, hein? Então, turistas, me conta aí o que você tá achando de Salvador. Tô amando, tô achando tudo maravilhoso. Encantada. Encantada. Qual o ponto que você mais gostou daqui? Eu só passei até agora no Farol da Barra, só aqui mesmo, mas... Já foi no Pelourinho? Ah, fui, Pelourinho. Foi no Pelourinho, que estão dizendo aqui. A igreja do Nosso Senhor do Bom Fim. Igreja do Nosso Senhor do Bom Fim? Aham, fui. É linda lá, né? Agora, me conta, que dia que vocês chegaram? Fala pra mim. Ah, a gente chegou sábado. Aí, a gente vai ficar até quinta. Até quinta dá pra curtir bastante, né? Sim, a gente tá atrás do que tem de melhor aqui em Salvador. Me diga, vocês vieram de Piauí aqui pra Salvador? Me conta, que viagem gostosa, né? É, é meio longe, mas é muito boa. Aqui só tá valendo a pena. A praia, os bares, tudo aqui tá valendo a pena. E você achou muito diferente Salvador de Piauí? Me conta. É, bem diferente, que nós moramos no sul do Piauí, né? Lá não tem praia, é mais rio, mas vale super a pena. No momento, eu tô morando aqui em Salvador, aí eles vieram pra minha casa, mas assim, adaptação excelente. Não tem como não se adaptar aqui nessa cidade maravilhosa, né? É isso aí, olha, quero desejar a vocês bom passeio. Pra quem vai retornar para o Piauí, boa volta aí pra vocês. E eu volto com vocês aí no estúdio. Olha aqui, vem cá. Ele tá aqui, gente, me abraçando. Deixa eu abraçar aí. Volto com vocês. É isso aí, Claudinha, de hoje que o menininho tava querendo aparecer, seguindo a equipe. Um beijo aí. Olha que imagem bonita, gente. A praia, hoje o feriado aí, né? Do dia do comerciário. E as pessoas foram tirar o seu descanso, por mais que a gente tenha vindo de um longo feriadão, mas hoje é o dia deles, eles precisam mesmo comemorar, a praia tá tranquila, lembrando aqui aos pais da pulseirinha de identificação e ficar ligada nas crianças, porque o mar, gente, ele às vezes engana, viu? A onda vai puxando, vai puxando, vai puxando, quando a gente vai ver, já tá lá embaixo. Olha aí, ó. De um lado, a Praia da Barra, do outro lado, ali, Piatã, não é isso? A Praia de Piatã, dois pontos desejados demais, parecem duas pinturas lindas, e as câmeras da TV Aratu, espalhadas por todos os pontos daqui da cidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.